A informação direto da tela do computador ou do aparelho celular. Afinal, quem nunca precisou acessar de casa ou do trabalho um serviço disponível em um site? Poupando tempo e dinheiro. Nas ruas de Belém, é muito fácil encontrar esses adeptos da tecnologia digital. A gente não precisa pegar fila, ir lá para pegar fila, então tirar a senha, isso é muito importante pela internet. Eu acho importante e fácil. Hoje a gente precisa da maior parte do tempo possível. Tempo é dinheiro. Situações do mundo moderno. Foi seguindo esse rumo que a Polícia Rodoviária Federal implantou recentemente um projeto. Através de um site, a população pode consultar informações sobre processos e documentos no Sistema Eletrônico de Informações. O SEI do Governo Federal. Conforme a legislação nacional, elaborada em 18 de novembro de 2011 pela Presidência da República, a lei de número 12.527 diz que todo cidadão tem direito à informação. E foi a partir daí que a Polícia Rodoviária Federal colocou no ar o sistema do protocolo integrado, a partir do segundo semestre deste ano. O usuário faz um cadastro no sistema e a partir daí, acompanha passo a passo do andamento dos processos que tiver interesse. Para isso, basta acessar o site de qualquer computador ou dispositivo móvel como tablets ou smartphones. Ele pode solicitar uma revisão de uma multa, né? Então ele pode, ele vai dar entrada, isso vai gerar um protocolo. E a partir desse número de protocolo e também cadastrado no sistema, cada movimentação que for feita nesse documento, nesse processo, ele vai receber uma notificação via e-mail, o e-mail que ele cadastrou. Segundo o inspetor da PRF, a ferramenta desafogou o andamento do fluxo do trabalho dentro da corporação e facilitou a vida dos usuários. Vai deixar de perder tempo e também dinheiro fazendo viagens ao órgão para poder fazer o acompanhamento desse processo. Essa não é a primeira vez que a tecnologia está a serviço dos usuários da Polícia Rodoviária Federal. Outros dois sistemas já estavam em funcionamento. O serviço de impressão, de boletim de acidente de trânsito, aí o pessoal pode fazer na sua própria casa, tendo acesso a um computador em outro lugar. A parte também de registro de acidente de trânsito, hoje em dia também já pode ser feito via internet.